Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt O Aleluia, 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 o Alelu Amém. 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 Oh, em nome do teu filho, meu Deus. Senhor, toma este seata nas tuas mãos. Que ele vença o canal, Senhor, de salvação, pelo teu poder e toda sua família. Meu Deus em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu pai. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. 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 Ao vós do Redentor. Aleluia. O governo é o dominador. Glória a Deus. 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 Santo. Eterno. Poderoso. Justo. Conselheiro. Príncipe da paz. Aleluia. És o Eliôme ao Senhor. És Adonai. Tu és o pão da vida. És a rosa de Sarô. O lírio dos vales. Aleluia. És a pedra do lar. Senhor. Estão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Obrigado. O coração terminou de falar ao Deus. Aleluia. Todo mundo fechando seus olhos, viu? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Onde eu te encontro? No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aos teus pés me rendo. Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua agedou Tua majestade é real Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te reencontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver